Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o protocolo PPPoE, um protocolo muito utilizado pelos ISPs, pelos provedores, pelas operadoras que fornecem um serviço de banda larga de internet para a gente. E que é vastamente usado para fazer com que a nossa rede local, os nossos dispositivos, principalmente o roteador, ele possa se comunicar com os equipamentos da prestadora de serviço e consequentemente com a internet. Eu vou mostrar para vocês então como que funciona o PPPoE, tá certo? E no final do vídeo pessoal, a gente vai simular aqui na prática como que a configuração pode ser realizada. Ela é uma configuração simples, porém quando a gente compara o PPPoE com o DHCP, por exemplo, a gente já vê que ele tem algumas diferenças que nós como usuários, usuários finais, a gente precisa de algumas informações que vêm lá do nosso provedor para a gente poder realizar uma configuração simples em um roteador, tá certo? Então eu vou demonstrar para vocês como que funciona o PPPoE, o que é o PPPoE na verdade, tá certo? E no final a gente vai simular aqui o acesso em um roteador, realizando a configuração do acesso à internet, usando o protocolo em questão, tá certo? Vamos lá para o nosso conteúdo galera. Pessoal, vejam só, o PPPoE, ele é um dos protocolos mais utilizados, como eu falei, pelos ISPs, ou seja, pelos provedores, fornecedores de serviço de internet banda larga, tá certo? E ele é utilizado, na verdade, para autenticar os usuários na rede, né? Por quê? Você tem o cliente, né, o provedor, na verdade, tem o cliente e a todo momento o cliente está conectado ali fisicamente, né? Via cabo, via fibra, via rádio, né? Porém, os protocolos para que esse cliente conecte com o sistema do provedor do ISP e, consequentemente, tenha acesso ao serviço de internet, banda larga, por exemplo, é necessário de uma autenticação. Ou seja, de entrar com o usuário e senha como se fosse você entrando em uma rede social, né? Porque você precisa do seu usuário e sua senha. Então, o PPPoE funciona dessa forma. Vejam só, galera. Na verdade, o protocolo que a gente está tratando, ele é o PPP, que é o protocolo o quê? Ponto a ponto, né? O protocolo ponto a ponto. Ou seja, eu tenho um ponto aqui, ó, por exemplo, aqui é meu ISP, o provedor, né? Eu tenho um equipamento aqui, um roteador de borda, vamos lá, um RB, né? Um microtik, digamos assim. E aqui eu tenho o usuário final com o seu dispositivo, com o seu roteador, né? Que é a porta de saída da rede, o gateway da rede. E eu preciso conectar esses equipamentos aqui, ó, ponto a ponto. Uma conexão ponta a ponta. Tem dois equipamentos conectados, se comunicando entre si ali com os protocolos de segurança, né? E de comunicação. E o protocolo PPPoE, ele é pensado justamente pra isso, tá certo? Só que quando a gente trata aqui do PPP, né? A gente só tem que ter um protocolo ponto a ponto. Quando a gente vai pro PPPoE, de fato, pessoal, é porque é o protocolo ponto a ponto que usa, né? Que é via o padrão Ethernet, o padrão de conexão que a gente tem atualmente, tá certo? Que tem uns quadros IPs aí, que a gente pode até analisar em um vídeo seguinte. Então, quando a gente tá tratando de PPPoE, a gente tá tratando aí de um protocolo ponto a ponto, que conecta dois hosts, dois nós, né? Quando eu falo nós, pessoal, são dois dispositivos de redes aí que conseguem se comunicar, se conectar entre si. Então, o PPPoE é o protocolo que possibilita que dois equipamentos em uma rede consigam se comunicar, estabelecer conexão, utilizando o padrão Ethernet, tá certo? Aí, aqui no nosso cenário, como que seria, ó? Eu tenho o provedor, o ISP, né? Que recebe o link dele, o provedor, né? Não sei se vocês sabem, mas ele tem um fornecedor, ele tem um provedor de acesso, digamos assim. Ele recebe o link dele e ele repassa pra esse cliente aqui, ó. E esse cliente vai precisar de um usuário e senha por meio do PPPoE pra discar, fazer a discagem aqui nesse roteador. Quando esse usuário e senha for conectado, pessoal, e tiver lá com o status OK no roteador, quer dizer o quê? Que esse roteador estabeleceu conexão com o roteador do cliente, né? Estabeleceu conexão com o roteador que gerencia o serviço e a rede lá no provedor. E a partir daí, o roteador vai começar, né? A conectar os equipamentos na rede local, geralmente por meio do DHCP, diretamente com a internet, né? Claro que vai ter ali o NAT, né? As traduções de endereços, mas de forma geral, funciona dessa forma. Eu tenho o provedor que fornece aqui, ó, a autenticação, PPPoE pro meu cliente, que ele vai precisar de um usuário e senha e a partir do momento que tá conectado, tá OK lá a conexão, esse roteador vai fornecer o serviço de internet pra um celular, por exemplo, que tiver aí na rede, né? Pode ser um celular, Smart TV e por aí vai, tá OK? E agora, pessoal, eu vou demonstrar pra vocês como que essa configuração é feita no roteador, tá certo? Vamos lá. Pronto, galera. Aqui no navegador, eu tô simulando, na verdade, não tô nem acessando o roteador, né? Como eu mostrei no vídeo passado. Eu tô aqui simulando o roteador aqui nos emuladores da TP-Link e aqui é bem simples. Você vai procurar a interface de rede ou a interface LAN-WAN, a interface de internet. Ou seja, aqui a gente quer a interface que possibilita que o roteador se comunique com a rede externa, ou seja, com o equipamento lá do provedor, com o roteador do provedor, tá certo? Então, eu venho aqui em rede, ó, venho em WAN, né, que é justamente a interface que conecta o roteador com a rede externa e veja que meu tipo de conexão, pessoal, tá IP dinâmico, ou seja, DHCP. Dessa forma aqui, eu tô recebendo os IPs de forma automática sem precisar autenticar, tá OK? Porém, caso o provedor utilize o PPPoE pra viscar aqui, pra autenticar esse cliente, eu vou precisar vir aqui, ó, mudar pra PPPoE e aqui ele vai solicitar pra mim, ó, um usuário PPP, ou seja, um usuário do protocolo ponto a ponto e a senha do protocolo ponto a ponto. E depois você confirma, tá certo? Aí, esses dados aqui, pessoal, só quem pode te passar é teu provedor, teu ISP. Por exemplo, se tem isso, se você usa Claro, Vivo, Brisanet, Algar, enfim, o seu fornecedor vai ter que te passar esse usuário sem aqui, ou o suporte remoto deles tem que configurar aí no seu roteador, tá certo? Por exemplo, aqui eu poderia entrar com henrique.moraes, arroba, né, o nome do provedor, ponto com, ponto BR. Esse seria meu usuário PPP. E a senha, né, é uma senha que o próprio ISP gera pra mim. Aí eu digito a senha aqui e vou repetir ela aqui na parte inferior. Após repetir, você escolhe uma conexão secundária, tá certo? É... deixa eu só fechar aqui, ó. Você escolhe aqui uma conexão secundária. Deixa eu só digitar a senha novamente, porque eu tenho duas senhas diferentes. Confirma a senha. Pronto. Aí você vai escolher agora uma conexão secundária. Ou seja, se esse PPO aí não discar, né, qual é o outro tipo de conexão que o roteador pode estar se conectando com a rede externa? Eu vou botar aqui IP dinâmico, por exemplo. Seria DHCP, né? Ele vai mostrar aqui se está recebendo ou não um IP, né, por meio de outro protocolo. Aqui, o modo de conexão sempre online, né, ou conectar automaticamente. Sempre que o roteador reinicia, você não precisa vir aqui e realizar essa conexão. Ele já vai fazer automático. E aqui, pessoal, é só você vir em salvar, né. Você não vai em conectar, porque se você desligar o roteador, o RISP não conecta mais. Você tem que conectar manualmente. Você vem aqui em salvar. Se eu salvar aqui, esses dados vão sumir, porque aqui é só um emulador, tá certo? Sumiu e eu teria que fazer novamente. Porém, pessoal, o PPPoE, né, o PPP, o protocolo ponta a ponta, o PPPoE, que é o protocolo ponta a ponta usando os padrões Ethernet, né, via Ethernet, ele funciona basicamente dessa forma, tá ok? Qualquer dúvida, sugestões, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai verificar. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para que a gente continue trazendo assuntos bastante interessantes, tá certo? Até a próxima. Tchau.